Eu acho que na minha cabeça eu sei enganar as pessoas, então assim, eu vou fazer o Faustão, eu sei o que falar, então assim, eu sei qual é o texto pra aquele momento, eu sei o que as pessoas vão pensar em casa, e sei que elas vão gostar de mim, e sei o tom que eu devo dar àquele texto, e sei onde tá a graça, e sei, sei, mas não que eu seja bom. O nome disso sabe o quê? Fazer humor. Pois é. Você sabe fazer isso. Dá um abraço. O que é curioso é que depois dessa onda de prêmios, você foi contratado pela Globo em 2015 e ficou um ano na geladeira. Como é que é o clima dentro da geladeira da Globo? Olha, muita gente. Muita gente com frio. Muita gente postando no Instagram, vem aí. Vem aí. Vem coisa boa. Olha, olha, hein, gente. Eu conheci essa geladeira. Você conheceu? Todo mundo, né, tem uma hora que tem projetos que ficam parados, e é uma empresa grande, fantástica, obviamente, mas me conta o clima dentro da geladeira. Cara, o clima da minha geladeira, eu sou muito ansioso. Então, você pode imaginar o sofrimento que é eu ouvir, senta aí e espera. Foi um tempo muito tenso para mim, profissionalmente, porque o Tocantins me cobrava essa... Tocantins inteiro te esperando aparecer. Eu sou conhecido no Tocantins, então quando... é aquela coisa, o Tocantins foi torcendo por mim desde que eu sou uma criança. Claro. Eu estreei profissionalmente lá com 12 anos de idade. Então, ele foi me acompanhando a minha vida. Num desses prêmios, você desfilou no carro de bombeiros. Quando eu ganhei o Faustão. Cheguei lá, estava o prefeito e o governador me esperando, que são brigado, richado. Nossa, que Deus! Os dois, um do lado, outro do outro. Eu falei, meu Deus, para onde eu vou agora? E aí... Você conseguiu unir? Promovi essa união, afeitei as mãos e tudo, e subi no carro de bombeiros. Maravilha! Acenando para a cidade.